Bom, olá pessoal, é um prazer tê-los aqui para uma abordagem das tendências do concurso público para a Defensoria Pública da Bahia. Eu quero dizer que o concurso público já tem o regulamento aprovado pela resolução 6 desse ano, inclusive na qual consta o conteúdo programático do concurso será feito muito em breve. Em direito constitucional eu pude perceber que o conteúdo programático é subdividido em três grandes matérias, Teoria da Constituição, Teoria do Estado, Teoria dos Direitos Fundamentais. É muito clara a distinção no edital sobre esses três temas. E quero aqui pontuar algumas matérias que a meu ver são importantes do conteúdo programático desse concurso que se avizinha. Em relação à Teoria da Constituição, seis temas podem ser detectados de modo muito claro nesse concurso. Primeiro, a menção a coincionalismo, inclusive interessante porque há alusão no conteúdo programático a neoconstitucionalismo, que é uma proposta teórica, ideológica ou até um método de separação da clássica antinomia entre naturalismo e positivismo, com uma argumentação nova sobre o papel das normas constitucionais, enquanto regras, enquanto princípios, e uma convivência harmônica entre elas. Depois, a menção a poder constituinte. No próprio conteúdo programático há também alusão a poder constituinte supranacional. Chega a ver menção também a Constituição, e não só a conceituação da Constituição sociológica, política ou jurídica, mas também as espécies de Constituição, as classificações ou tipologias admitidas de Constituição. Também a abordagem das normas constitucionais, com destaque especial para a eficácia e aplicabilidade delas. Fala-se também em interpretação constitucional e métodos hermenêuticos tradicionais e contemporâneos de interpretação da Constituição. E há um destaque especial para o controle de constitucionalidade. No edital, não só há alusão ao controle de constitucionalidade em plano federal, mas também existe uma atenção especial para o controle de constitucionalidade em normas estaduais e municipais, em face da Constituição da Bahia. Basicamente, então, o que o edital tem sobre teoria da Constituição é isso. Também o edital alude à teoria do Estado, e dois pontos são muito claros, a organização do Estado e a organização dos poderes. Até porque nossa Constituição diferencia essas duas matérias. Organização do Estado no título 3, poderes no título 4. Em relação à organização do Estado, há um destaque especial no conteúdo para a federação. Não só a conceituação dela, mas também as suas características, não só de Constituição, como também de conservação. Destacaria aqui a análise da competência e da intervenção. Repartição de competências, intervenção federal. São os dois grandes tópicos quando se aborda esse tema. Em relação aos poderes, não só o edital alude aos três poderes, que a Constituição, no artigo 2º, tem atenção especial dirigida, legislativo, executivo, judiciário, mas no edital também há menção à estrutura administrativa, que é um tema que convive, dialoga com o direito administrativo, como também existe menção às funções essenciais à justiça, dentre as quais avulta a defensoria pública, ao lado do Ministério Público e da Advocacia Pública. Por fim, em relação aos direitos fundamentais e a teoria atinente a eles, não só o conteúdo exige a distinção entre direitos, garantias e remédios constitucionais, mas a meu sentir tem cinco grandes tópicos a ser abordados. A definição do que são direitos fundamentais, a nomenclatura de direitos fundamentais e a distinção devida entre eles e direitos humanos, as características próprias dos direitos fundamentais, aliás, tema na qual se encontram algumas matérias, como, por exemplo, ponderação e a historicidade, as gerações dos direitos fundamentais. Também existe alusão à classificação dos direitos fundamentais, tanto é verdade que o edital alude aos direitos individuais, aos direitos coletivos, aos direitos sociais, ao direito à nacionalidade e também aos direitos políticos. E, por fim, a menção expressa a proteção, as proteções que a Constituição oferece aos direitos fundamentais, a proteção normativa, a proteção institucional, a proteção processual. O edital também alude às intervenções do Estado na ordem econômica e social, o que é próprio de uma Constituição social como a nossa. Existe alusão no edital à ordem econômica e financeira, como também existe uma menção no edital também à ordem social. Enfim, essa é basicamente a tendência desse importante concurso para a Defensoria Pública baiana. Convido os senhores a assistir o nosso curso, Defensoria Pública, Teoria e Questões. Nesse curso, abordagem apropriada e aprofundada de concursos em geral para defensorias públicas, inclusive esse que se avizinha agora. Até o nosso curso, até as nossas próximas aulas, então. Muito obrigado, gente. Valeu.